Clima de favela, só com o DJTK Só com o DJTK, entendeu, velhinho? É, nós que tá... Pois ela tá taranta, ela tá fogueta, ela tá surtada Vem daquele jeito, coisa tropa tá na bala Não tem como tu fugir, nem tem pra onde correr Não tem como tu correr, abusadinha do bloco Todo mundo quer você, caralho Ô, novinha, dá por sentar de mel Ai, novinha, dá por sentar de mel Fazer quatro rebola essa bunda virando olhinho E toma, 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 toma... Fazer quatro rebola essa bunda virando own Fazer quatro rebola com a bunda virando olhinho Toma, Teu, toma, 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 Toma Teu Toma safada Tomateu Caralha Oi, vai, vai, Tom Badrel, picando de quarto, Tom Badrel Vai novinha, Tom Badrel, esse é foda, hein Pois ela tá tarada, ela tá fogueta, ela tá surtada Vem daquele jeito, pois a tropa tá na bala Não tem como tu fugir, nem tem pra onde correr Não tem como tu correr, abusadinha do bloco Todo mundo quer você, caralho Ô, novinha, dá por sentar de mel Ai, novinha, dá por sentar de mel Vai de quatro, rebola com a bunda virando olhinho Me toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai de quatro, rebola com a bunda virando olhinho Toma treu, vai de quatro, rebola com a bunda virando o olhinho Toma treu, toma, toma, toma treu, vai de quatro Toma treu, toma safada, toma treu, caralho Oi, vai, vai, toma treu, picando de quatro Toma treu, vai novinha, toma treu Esse é foda, hein Caralho Aê, funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá Aí não tem jeito